Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui hoje um Samsung A03 Core Esse aparelho aqui galera Ele aciona a tela quando você coloca a carregar Vou colocar aqui o carregador pra vocês verem Ó, tá vendo? Ele aciona a tela quando coloca pra carregar Porém, o botão Power não funciona, tá pessoal? Aí ó, o botão Power não funciona, ó Não tá funcionando, tá? Nesse vídeo aqui galera, a gente vai fazer a substituição do botão Power Acredito eu que seja somente o botão Power, tá bom? Pessoal, antes de começar o vídeo Se inscreve em nosso canal aí Dá aquela moral pra gente aí, tá pessoal? A gente tá fazendo o possível pra bater 100 mil inscritos É uma marca que eu nunca imaginava na minha vida Então se você tá vendo aí, pessoal Dá aquela moral pra mim aí Vamos pegar aqueles 100 mil inscritos aí esse ano ainda, tá bom? Então vamos retirar aqui galera Slot de chip Vamos estar abrindo, arrancando essa tampa Perfeito, tampinha retirada Vamos agora retirar esses parafusos da parte de cima O botão dele fica aqui Primeiramente pessoal, vamos tentar reparar esse botão Sem precisar tirar tudo aqui Talvez a gente consiga somente efetuando a limpeza aqui Resolvendo esse problema Vamos pegar o nosso, uma ponta fina Ou um bisturi Vamos fazer um corte Pra podermos levantar esse botão Olha, a gente pode reparar Que esse botão, ele se encontra oxidado Olha pra vocês verem aí galera Olha, essa parte preta aqui no meio É oxidação, tá? Vamos ver se com a limpeza a gente resolve Vamos estar utilizando um algodão Perfeito E agora galera, a gente vai fazer o seguinte Vamos passar em cima desse botão aqui Passamos aqui Vamos efetuar uma raspagem em cima desse botão Perfeito galera Vamos raspar novamente Ok E agora Vamos esperar esfriar Vamos ver se o aparelho vai funcionar o botão Aí galera, o aparelho voltou a funcionar o botão Vamos ver se o botão mais dele funciona Deixa eu ver se tem senha O cliente não deixou senha, né? Ó Já que esse botão power dele foi molhado Vamos retirar aqui E olhar os botão mais e menos Botão mais não está oxidado Botão menos não está oxidado Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai deixar esse botão assim Se a gente deixar ele dessa forma O aparelho aí Na hora que você fechar a tampa Ele vai danificar aqui essa parte do botão Vamos pegar essa fita Fita Captain Vamos pegar um pedaço aqui Do tamanho que dê para colocar no botão Né? De fora a fora Vamos cortar esse pedaço aqui Ó Aí E vamos colocar aqui E vamos colocar aqui Perfeito, está vendo? Então aqui o botão já não vai ser danificado Perfeito E vamos agora colocar a tampinha Aí galera Botão do A03 core solucionado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva em nosso canal Deixe seu like, tá gente? Compartilhe o vídeo Que é de extrema importância Valeu? Então é isso aí galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto galera Abraço E até o próximo vídeo